Olha só que tragédia agora, uma idosa descobriu que o filho foi baleado e levado para uma UPA. Aí essa senhora toda desesperada foi até o local para saber, será que realmente é verdade que o meu filho foi assassinado? E quando ela realmente teve a confirmação, uma segunda tragédia, veja aí. Passar, nós estamos no bairro Fazendinha, essa é a unidade de pronto atendimento 24 horas. O motivo da nossa vinda até aqui não é para falar da falta de médico ou da demora no atendimento. Por volta das 6 horas da manhã, Ariel Romão, de 38 anos de idade, foi ferido com 4 tiros no portão de casa. E o crime aconteceu na frente dos familiares. Na tentativa de salvá-lo, Ariel foi levado para a unidade de saúde. Escutei um tiro, o cara tirou na porta, no portão, na casa dele. E a mulher com essa criança dele pedindo, pelo amor de Deus, para não atirar ele com o revólver na mão e atirou no peito dele. Foi o meu filho que trouxe ele. O meu filho chegou em óbito aqui. Enquanto era constatada a morte de Ariel, a mãe dele, a dona Maria Romão, de 72 anos, quis ver o filho e também foi ao posto de saúde. A mãe dele mora perto também lá. Daí ela ficou sabendo, ela pegou o carro e trouxe ela. Daí ela foi atendida aqui, daí teve três infartes. Não aguentou ver o filho. Não aguentou. Os dois corpos, mãe e filho, foram levados juntos ao Instituto Médico Legal. O cara matou, né, cara? Matou duas pessoas. Matando uma, matou as duas, né? Duas pessoas. A investigação da morte do Ariel ficou a cargo da divisão de homicídios. O doutor Cássio Conceição já esteve aqui no posto e seguiu com a sua equipe, sentido Sabará, na cidade industrial de Curitiba, que fica aproximadamente uns quatro quilômetros daqui. Esse rapaz que assassinou ele lá, é conhecido o rapaz também lá. Já amigo dele, antigo lá. Para a família, a esperança da justiça divina. Só por Deus aí, né? Deus é justo. Um dia ele paga. Olha, que Deus conforte o coração dessa família. Não é fácil.